Eu nunca ouvi ninguém dizer assim, eu não sei escrever poesia, eu não entendo nada de crítica literária, não sei escrever um soneto, muito menos já escrevi um romance, mas eu adoro ler. Você já ouviu alguém falar assim? Eu nunca. Também nunca ouvi ninguém dizer assim, eu não sou piloto, não entendo nada de como fabricar um carro, ou não sou mecânico, mas eu adoro corrida de Fórmula 1. Eu nunca ouvi ninguém falar assim. Por outro lado, uma das frases que eu mais escuto é, eu não sou músico, não entendo nada de música, não sei ler partitura, não toco nenhum instrumento, mas eu adoro música clássica. Meu nome é Tiago Santos, eu sou maestro e eu quero conversar com você sobre isso. Ah, e já que você está por aqui, se você gosta de música clássica, acompanhe meu trabalho aqui no YouTube. Se inscreva no meu canal, ative as notificações e esteja comigo sempre por aqui. Eu acho muito interessante e ao mesmo tempo triste o fato de muitas pessoas, muitas mesmo, terem essa impressão de que talvez elas nem percebam, talvez elas nem percebam que estejam condicionando uma melhor apreciação delas a possibilidade ou a necessidade de serem musicistas, de terem tido alguma formação musical. Eu acho isso tudo muito triste. Eu digo por quê? Ninguém precisa de um diploma de conservatório para apreciar bem a música clássica. E quando eu digo apreciar bem, sem um diploma, eu não quero dizer com isso que a música clássica seja assim algo extremamente simples e corriqueiro para ser apreciado. Claro que não. Não sejamos ingênuos. A música clássica faz aqui e ali suas exigências. Não é um tipo de música necessariamente simplório. Não, é claro que não. É preciso reconhecer isso, principalmente quando a gente olha para certos tipos de música que fazem sucesso, certos hits que fazem sucesso nos nossos tempos. Esses sim são simplórios e esse nem precisa de nada para entender. Mas o fato é que a música clássica tem sim suas construções, tem sim suas peculiaridades, mas isso não significa que você precisaria ter estudado música, aprender a ler partitura, ter estudado nos últimos 30 anos um instrumento para poder apreciar bem as obras dos grandes compositores, Beethoven, Mozart, Haydn, Handel, Bach, Vivaldi, Chopin, Vidalobos, enfim. Então, toda vez que alguém me diz algo como Ah, eu sou um analfabeto musical, mas eu adoro música clássica. Toda vez que alguém me diz isso, eu percebo como existe essa impressão, essa mentalidade, esse senso comum de que a música clássica é algo tão complexo que, na verdade, eu deveria até ser músico para poder apreciá-la, para poder gostar dela. E aí as pessoas, por nem todo mundo é músico, que bom, pelo fato de elas não serem musicistas, elas acabam dizendo isso, mesmo sem ser músico, eu gosto de música clássica. Mas a verdade é que, mesmo sem ser músico, porque não é obrigatório ser músico, não é a única profissão do mundo, mesmo sem ser músico, alguém pode compreender bem a música clássica, escutar, principalmente, escutar bem a música clássica, apreciar, apreciar mesmo na instância da escuta, da percepção auditiva. Eu costumo dizer que todo ouvido que ouve pode escutar bem a música clássica, pode apreciar bem a música clássica, mesmo sem qualquer formação musical. Porque existem, nas grandes obras, enfim, no repertório, nas músicas clássicas, nesse repertório que a gente chama assim, de música clássica, música erudita, enfim, existem coisas que foram colocados ali, detalhes que estão objetivamente colocados ali, que podem também objetivamente ser percebidos, que podem ser apreendidos pelo recurso da audição mesmo. E isso é algo que não é privativo dos músicos, exclusivo de quem estudou música, que teve alguma formação musical, que toca algum instrumento, enfim. E é exatamente sobre isso que eu vou tratar na próxima semana, numa série de três aulas online, aqui pelo YouTube, aulas inteiramente gratuitas, que eu chamei de O Despertar no Ouvido. Vai acontecer nos dias oito, nove e dez de abril, sempre às oito e meia da noite. Se você gosta de música clássica, então eu quero que você participe. Eu quero que você esteja comigo nesses dias. E para participar, basta você clicar nesse link que tem aqui abaixo, na descrição do vídeo. Você desce aqui na descrição, tem um link, clica nele, você vai para uma outra página, uma outra tela, ali você preenche com seu nome, e-mail, e assim garante a sua participação. É um processo super simples, rápido e 100% seguro. Você não corre perigo algum em fazer a sua inscrição online. Tá bom? As suas informações estarão protegidas. Então, faça agora mesmo a sua inscrição, é gratuita mais uma vez, e a gente se vê na próxima semana. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, convide seus amigos e esteja comigo na próxima semana no Despertar do Ouvido. Um abraço e até lá.